Algo que todo player de CS tem em comum é que em algum momento ou outro, eventualmente, você vai querer comprar skins pra continuar jogando CS. Isso é um fato. É muito difícil você abrir caixas no CS e dropar boas skins ou dropar skins que combinem entre si, porque elas vêm aleatoriamente. Então é muito mais fácil o caminho de você já comprar as skins que você quer, tentando fazer uma combinação entre elas. Agora, aqui no canal eu venho falando sempre de skins raras e skins caras. Isso mais como um meio de divulgar pra vocês esse mercado de skins que existe, trazer mais pessoas pra esse ecossistema. Mas, volta e meia, eu venho aqui no canal montar pra vocês kits de faca e luva ou inventários que combinem as skins e não tenham preço tão alto. Porque eu entendo que 100 reais, às vezes, passa do orçamento de muita gente e, apesar de facas e luvas, todas iniciarem ali numa faixa de 500 reais, você não precisa de 500 reais pra começar o seu inventário no CS. Às vezes você tá só testando o jogo ou quer testar o mundo das skins pra ver se vale a pena, pra depois, talvez, vender e comprar skins mais caras. Se você tá só dando uma chance pro CS2 e não quer colocar muito do seu dinheiro aqui, eu acho isso muito justo. E por isso, eu fiz um inventário de apenas 50 reais em skins no CS e vou mostrar essas skins pra vocês agora. Só um detalhe, com esse valor de 50 reais, não dá pra preencher todos os slots de skins que você tem. Até porque, um kit de faca e luva já iria chegar perto de mil reais. Então, estamos levando em conta que não vai ter nenhuma faca, não vai ter nenhuma luva. E pra poder pegar as skins da melhor qualidade, pras armas que a gente mais utiliza, eu vou escolher apenas skins das armas mais compradas, realmente, tá? Que são a M41S, a AK-47, a AWP e as pistolas mais utilizadas, que são aí a Glock, a Desert e a USP. Se você já viu outros vídeos aqui no canal, onde eu dou dicas a respeito de loadouts, do que investir no seu inventário do CS, eu sempre falo que vale mais a pena você investir a maior parte do seu budget em uma faca, em uma luva. E, conhecidamente, vale até mais a pena você comprar realmente skins mais baratas hoje, se você tem a ideia de guardar dinheiro pro futuro e comprar, talvez, a sua primeira faca, a sua primeira luva. Tá querendo skins novas pra jogar o CS2, né? Então, usa suas skins antigas e troca. Muito bom trabalho, então, farras! A CIDADE NO BRASIL E bom, então vamos começar a primeira skin, eu não vou gastar muita grana, vou tentar investir o mínimo possível pegando uma skin decente de USP, que é uma arma que a gente vai utilizar basicamente em um round, principalmente no round pistol que você está do lado CT, depois raramente em uma outra ocasião você vai puxar USP de novo. E com isso em mente, escolhi uma luva que é bem baratinha, se comparado com o valor total que a gente vai gastar, que é R$50,00 em skin. Não em todas as skins, vai ficar sem algumas obviamente, mas vocês vão ver que com R$50,00 não apenas dá para comprar boas skins, mas que combinam entre si. E pensando nisso, que a primeira skin da lista é uma USP Black Lotus Field Tested que custa aproximadamente R$7,00. Mas detalhe, não estou falando do preço do mercado da Steam, se você pensar que dá para você depositar R$50,00 na Steam e comprar exatamente esses itens que eu vou mostrar aqui, não dá, na verdade você vai precisar gastar uns 30% ou 40% a mais. Isso porque eu estou geralmente me referindo aos preços dos marketplaces fora da Steam, geralmente usando como base os mercados da China, que são os markets que a gente usa como base para comprar, vender e trocar skins hoje em dia. Então, USP Black Lotus Field Tested, cara, é uma skin que por apenas R$7,00 é uma sacanagem, tá? Ela é muito, muito bonita. E aí eu queria pegar uma M4-1S que combinasse também com a USP, tá? Não vai ser um inventário aqui pensando numa cor só, mas sim o máximo que dá para você extrair de qualidade em skins gastando só R$50,00. Então, gastando aproximadamente R$6,50 dá para comprar uma M4-1S Night Terror em Battles Card, ou seja, ela vai ficar até mais roxinha do que essa mesma M4-1S aqui em Factory New. E eu acho que vale muito a pena para o inventário barato, para o kit ficar legal também, né? Uma USP que vai combinar com a M4-1S, porque as duas puxam para a mesma cor, né? O roxo, o rosa. E eu acho que esse kit aqui ficou sensacional. O caso aqui da USP custar mais do que a M4-1S, geralmente é raro isso acontecer, mas nesse kit em particular aqui, para conseguir gastar apenas R$50,00 e montar as principais skins, eu achei que era necessário fazer isso daqui. Teria algumas skins de M4 um pouquinho mais bonitas do que ela, valendo um pouquinho mais, mas daí já ia sair do orçamento. Eu acho que esse kit aqui, totalizando R$13,50 para essas duas armas, tá? Show de bola. Bom, outra skin que a gente tem que ter, mas não pode gastar muito, uma Glockzinha para você usar ali no round pistol e talvez uma Glock que combine com a sua K. Se eu te falar que por apenas R$0,50, você pode comprar uma Glock off-world em field tested para o seu inventário, uma Glock futurista que não desgasta quase nada com floats mais altos e que vai combinar bastante com algumas skins azuis ou verdes. Então assim, apenas R$0,50 essa Glockzinha, cara, tá uma pechincha, né? Vamos ser sinceros, não consegui encontrar uma Glock melhor nessa faixa de preço, tá? Eu me arrisco a dizer que não tem skin melhor no CS nessa faixa de preço aí de R$0,50 e vai combinar muito com a skin de AK que eu escolhi. Que assim, vai por mim, talvez nem faça tanto sentido para você agora, mas a skin de AK geralmente é a arma que você mais quer investir no seu inventário, é a arma que você mais vai ver, que você mais vai comprar, mais vai utilizar e possivelmente mais vai dropar também para os seus amigos, tá? Então a AK-47 é a skin entre as armas que eu mais gastaria dinheiro, deixaria, obviamente, um budget para depois faca, luva, não gastaria tanto numa AK quanto numa luva ou numa faca. E bom, pelo valor de R$27,00 eu compraria uma AK Ice Cold Field Tested. Eu acho que nessa faixa de preço é difícil você encontrar uma rival para essa AK aqui, tá? Essa skin de AK por apenas R$27,00 e ainda combinando com essa Glockzinha, né? Percebam que dá um kitzinho legal. Cara, tá de graça, essa é uma skin de AK que eu acho que valoriza para o longo prazo, uma skin que eu vejo muita gente gostando de usar, fazendo inventário em volta dela, geralmente na Corciano, né? Inventário azul, que, mano, é muito, muito válido você gastando aí abaixo de R$100,00 ou R$50,00 ter essa skin no seu inventário para compor, tipo, o tema. Bom, então já fizemos um bom kit de TR, um bom kit também de CT, eles não precisam ser de cores iguais. Agora eu acho que é importante você ter também uma Alpezinha e uma Jiggle. Talvez skins que não tem cores muito fortes, que dá para combinar tanto com o Loadout do lado CT, quanto com o Loadout do lado TR, e ainda tem que encaixar no valor de R$50,00. E a gente só tem R$9,00 de budget, ou seja, é difícil comprar duas skins legais e bonitas com R$9,00, mas vamos tentar. Bom, para skins de Desert Eagle não tem meio que uma regra, né? Eu recomendaria não comprar nada de StatTrek, para não gastar muita grana à toa, não se importar tanto com o Flows também, mas fato é que a Jiggle a gente tem a tendência de usar mais do que a Glock da USP no comp. Dos lados forçados e tal, os que você quer comprar só uma Jiggle, né? Não comprar mais nada. É legal você ter uma skinzinha ali, né? Até se você for dropar para os seus amigos, pô, legal você não dropar a Jiggle padrão, né? Então pensando nisso, achei uma alternativa que a galera chama aí na internet, carinhosamente, de Blaze Humilde, ou Blaze de Pobre, que é a Jiggle Oxide Blaze. Tem um layout bem legal, né? Um design bacana ali com a chama, cores bem neutras, ou seja, vai combinar com qualquer outra skin do seu inventário e muito, mas muito barata. Apenas R$3,00 em Factory New. Então, para sobrar ainda o golinho para a Alp, né? Era isso que a gente precisava de uma skin de Jiggle bem barata, uma skin que você pelo menos não está utilizando a skin padrão, né? A skin Vanilla do CS, depois você pode fazer upgrade, talvez seria uma das primeiras skins que eu faria upgrade. Se você é novo no CS, tipo assim, fazer upgrade é basicamente você vender a tua, pegar uma mais bonita, né? Ou só dar um upgrade ali no float, mas algo que eu recomendo é sempre ir evoluindo realmente no inventário, galera. Galera, comprou uma melhor, vende a sua antiga, vai fazendo um upgrade ou tentando usar ela para usar mesmo na troca, né? Que é o que você pode fazer, por exemplo, no site que patrocina o canal, que é o PartSwap, que está na descrição. Galera, me perguntam bastante se eu faço troca, se eu vendo skins e... Não, pessoal, eu, né, não vendo skins, não estou nesse ramo de trocar suas skins baratas por uma outra skin cara. Eu apenas compro skins no meu Instagram, esse é o meu foco principal. Às vezes, uma outra skin rara eu estou vendendo, mas geralmente skins raras. Então vocês podem usar o site aí para fazer esse inventário aqui, por exemplo, ou para trocar suas skins lá. E bom, se você gosta de Alp, acho que é válido o investimentinho aqui passando talvez de R$50, mas para ter uma Alp, se você não usa, nem compra, você já finalizou seu inventário aí, gastando menos de R$45, se você fizer o loadout com os itens que eu recomendei até aqui. Mas, pô, achei justo demais jogar mais R$9 aqui no nosso orçamento, que vai totalizar R$53, então passou só uma lasquinha e nesse budget de R$50 eu pegaria um AWP Mortis. Olha, eu vou falar bem a real para vocês, vai ter gente nos comentários dizendo que dá para fazer melhor com os R$50, que dá para montar um inventário mais bacana, mas isso é completamente subjetivo. Eu coloquei aqui skins que me agradam e geralmente eu gosto de skins caras, raras, que tem um visual interessante, então acho que o meu bom gosto está aqui inserido por trás dessas skins que eu escolhi, sem dúvidas. E olha, a WP Mortis para esse valor de R$9 apenas em fio de teste está muito de graça. Tem gente que vai preferir a WP Ateris, por exemplo, mas eu acho que nesse inventário aqui que eu montei hoje, gastando esses R$50, essa daqui está perfeita. Ela combinaria bastante com a Desert Eagle se você fosse usar as duas skins ao mesmo tempo, então ficou um kit à parte aqui, assim como os outros kits também estavam combinando, né? Da AK com a Glock e da M4-1S com a USP que a gente viu aqui. Se ficou alguma dúvida ou você tem alguma sugestão para um vídeo futuro aqui no canal, deixa aí nos comentários. Eu já fiz inventário de R$100 e inventário de R$1.000. Vou fazer muito provavelmente inventários nos preços aí que estão nesse meio termo, talvez inventário de R$200 e inventário de R$500. Então, se isso te agradaria, deixa um comentário aí embaixo e um like nesse vídeo para eu fazer mais desse conteúdo, mostrando para vocês skins baratas e bonitas que podem combinar para você fazer um inventário gastando muito pouco. Tamo junto, falou!